O novo secretário-geral da NATO, Mark Rutte, fez uma visita surpresa à Ucrânia à sua primeira viagem oficial desde que tomou posse na terça-feira. Rutte deu uma conferência de imprensa conjunta com o presidente Volodymyr Zelensky em Kiev, durante a qual sublinhou a urgência de aumentar a assistência militar e financeira ao país devastado pela guerra. Nas últimas semanas, vários alunos anunciaram mais de ajuda militar para a Ucrânia, incluindo novas contribuições do Danemark, da Latvia, do Reino Unido, e quase 8 bilhões de assistência dos Estados Unidos. O apoio da Ucrânia e o recorrer nossos próprios stockos significa aumentar a produção industrial e isso será uma prioridade para mim. O chefe da NATO anunciou também um novo comando para coordenar a assistência e a formação em matéria de segurança e para acelerar a adesão da Ucrânia à NATO, que, segundo Rutte, está mais próxima do que nunca. Entretanto, Zelensky confirmou a disponibilidade da Ucrânia para aderir à aliança. Zé Lensky também disse que discutiu elementos do chamado plano de vitória da Ucrânia com Rutte, antes de uma reunião da NATO na base aérea alemã de Rammstein na próxima semana. Tchau. 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 Tchau.